Quantos modos, de quantos modos, oito estagiários de engenharia podem ser combinados para formar duas duplas e um grupo de quatro estagiários para executar determinada tarefa? Então, olhando aqui a questão, já identifiquei que é uma questão de análise combinatória sobre combinação. Então, sempre que ele falar de duplas, turmas, equipes, sempre que ele estiver nesse contexto de agrupar pessoas, o problema é de combinação. Sempre que tiver esse contexto de agrupar pessoas, onde a ordem, obviamente, não importa dentro do grupo, o problema é de combinação. Pensa comigo, vou formar uma dupla, dupla sertaneja, Marcão e Renato, dupla sertaneja, Renato e Marcão, não é a mesma coisa? Então, significa que a ordem não importa. Então, sempre que estiver nesse contexto, duplas, turmas, equipes, é análise combinatória, é um probleminha de combinação. E para resolver esse probleminha de combinação, caixa d'água na cabeça, método do abre e corta. Pô, Marcão, nunca ouvi falar nisso, claro, pô, é só aqui, você só vai aprender aqui, pô, dentro do nosso curso. Ó, ainda sou legal de passar esse bizu aqui para vocês, pô, que isso daqui é só para quem é aluno, pô, ainda estou abrindo uma colherzinha de chá. Pô, como é que eu aplico o abre e corta, ó, vamos lá. Vou treinar aqui com vocês, antes de resolver a questão, combinação de 6 para 3, ó, vou aplicar a técnica do abre e corta, 6 abre 3. Então, eu vou abrir, ó, 3 números, começando no 6, ó, 6, 5 e 4. Abre o 3, divide por 3, 3 o que, Marcão? Fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Abre o 3, divide por 3, ó. Só que qual é o nome do método? Abre e corta, então agora eu vou cortar. Né, cortar é a mesma coisa que simplificar, ó. Vou cortar aqui, ó, o 6 de cima, ó, pô, com o 6 de baixo. Pouco. Então, 5 vezes 4 vai dar quanto? 20. Então, quantos grupos de 3 eu consigo formar com 6? 20. Timarcus, faz mais um para mim, que eu não entendi, vamos lá. Combinação de 8 para 4. Ó, o que você não aprendeu a vida toda, eu vou te ensinar em dois exemplos. Sem fórmula, tá? Combinação de 8 para 4. 8 abre 4. 8 abre 4. Aí você vai abrir 4 números, ó. Pode acreditar, ó. 8, 7, 6 e 5. Abre o 4, divide por 4. 4, 3, 2, 1. O que o tio Marcão vai fazer agora? Vai passar o facão, ó. Pou, pou. Tá 6 com 6. Dá pra cortar mais alguém? 8 com 4. Tchuk, tchuk. 8 com 4 vai dar 2. Aí eu vou multiplicar essa galera. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 5, 70. Então, quantos grupos de 4 eu consigo formar com 8? 70. 70. Então, baseado nisso aqui, é que a gente vai matar a questão. Ó, pega a visão agora, ó. Vamos lá. Já passei dois exemplos pra vocês, agora vamos pra questão. Ó, eu quero formar três grupos, tá? Primeiro grupo, né? Tem que ter uma dupla, ou seja, tem que ter dois estagiários. Segundo grupo, tem que ter outra dupla, então tem que ter mais dois estagiários. E o terceiro grupo tem que ter quatro, né? Quatro estagiários. Então, vamos lá. Primeiro grupo. No primeiro grupo, eu quero dois estagiários. Dois estagiários de quantos? De 8. Então, vai ser combinação de 8 pra 2. E... No outro grupo, eu quero dois estagiários. Só que dois estagiários de quantos? De 6. Por que de 6, ó? Pensa comigo, ó. Eu tenho 8. Desses 8, eu já usei 2. Então, agora eu não tenho mais 8, eu tenho 6. Então, vai ser combinação de 6 pra 2. Então, de 6, eu usei 2. Então, agora eu não tenho mais 6, eu tenho 4. Então, agora vai ser combinação de 4 pra 4. Então, tá aí as combinações. Agora, eu tenho que fazer o cálculo. Vamos lá. Quem sabe ajuda. Vamos lá. Combinação... De 8 pra 2, ó. Vamos lá. Faz junto com o paizão, ó. Combinação de 8 pra 2. 8, abre 2. Então, eu vou abrir aqui dois números, ó. 8 e 7. Abre o 2, divide por 2. 2 vezes 1. Abre e corta. Então, agora eu vou cortar. Eu vou simplificar, ó. Tchuk, tchuk. 4. 8 por 2 vai dar 4. 4 vezes 7 vai dar 28. Então, combinação de 8 pra 2. 28. Marcão, não acredito. Vamos lá. Combinação de 6 pra 2. 6 abre 2. Então, eu vou abrir aqui, ó. Dois números. Ó. O 6. E o 5. Abre o 2. Divide por 2. 2 vezes 1. É isso aí. 2 vezes 1. É. Deixa eu voltar aqui pro meu cantinho. Vai cortar, não. 2 vezes 1. O que que eu vou fazer agora? Cortar, ó. Tchuk, tchuk. 3. Vezes 5 vai dar 15. Então, combinação de 6 pra 2 vai dar 15. Aí, o tarado por conta vai querer fazer essa combinação aqui. Só que não precisa. Propriedade. Sempre que for igual. Combinação de 2 pra 2. 3 pra 3. 4 pra 4. Sempre que for igual. O resultado é 1. Ah, Marcão. Por quê? Porque Deus quis, cara. Ele quer o seu bem. Pelo amor de Deus. Troca ideia, não. Ó. 28 vezes 15, vezes 1. Isso daí vai dar 420. Gente, olhando ali as opções gabarito letra B, eu preciso falar com você que vai fazer esse concurso e tá com dificuldades em matemática. Cara, se você quer aprender mais macetes iguais a esse, né? Isso aqui, cara, é só a pontinha. Né? Você não tem noção da nossa estratégia do treinamento que nós criamos nesse curso pra você. Olha o que nós oferecemos, tá? Você vai levar um módulo, né? Um curso de matemática. Um curso de matemática básica. Você vai levar um curso de matemática. Você vai levar um curso, né? De acordo com o edital de matemática financeira. Um curso de estatística, de acordo com o edital. E um curso de português. Além disso, você vai ter acesso ao nosso suporte ao aluno pra tirar suas dúvidas, né? É o que a gente fala aqui numa aula, né? De 40 minutos, 50 minutos. Infelizmente, não dá pra tirar sua dúvida. Então, você virando aluno, você vai ter acesso ao nosso suporte. Por isso que nós falamos, você não está sozinho. Porque abaixo de cada aula, tem como você enviar sua dúvida. E além disso, você vai estar levando aí três bônus exclusivos. Tá? Somente o aluno da Transpetro tem acesso. Que é o nosso cronograma, do zero ao gabarito. Onde fechamos o edital em nove semanas. Um curso de exercícios de matemática. E um curso de exercícios de português. Então, na verdade, aqui, nesse treinamento, nesse curso, você está levando quatro cursos. É isso mesmo. Dentro de um, você está levando quatro. Né? E mais três bônus, né? Então, você está levando aqui vários benefícios, né? Você está levando quatro cursos. Olha os benefícios. Quatro cursos. Né? Você vai ter acesso ao nosso suporte. E você ainda vai ter acesso aos bônus. Pô, Marcão, quantos milhões, né? Quanto vai custar tudo isso? É a continha de padaria, que eu sempre falo aqui. É só você somar. Se você somar, você vai ter o valor. Realmente, vai dar um valor absurdo. Mais de dois mil reais. Mas hoje, você vai pagar tudo isso por apenas 12 de 40,98. Então, você pode parcelar em até 12 de 40,98. Você parcelando, você vai ter acesso a todos esses benefícios. Tá legal? Ou, você também pode comprar à vista. À vista, você vai pagar R$ 3,97. Tá legal? À vista, você vai estar pagando R$ 3,97. Você pode pagar no Pix. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a Suelen. Tá legal? A Suelen, ela vai te ajudar da melhor maneira possível. Vou colocar aqui o número dela, que eu sempre esqueço. 021, ó. Rio de Janeiro, 021. 97. 642. 14. 72. Tá? Falar com a Suelen. Beleza? É isso. Agora, é com você. Legal? Beleza?